que sabia dos voos para a Colômbia, que sabia das exclusões dos voos para a Colômbia nas apólices e permitia que isso acontecesse, que é a Aion Londres. Então, mais uma vez, a gente tem mais uma companhia envolvida, mais uma empresa, não é um regulador, é um corretor de seguros, mas poderia ter a letrada Lamia, não faça esse tipo de voo, você não pode ir para lá. Então, é mais uma companhia envolvida, é mais uma companhia que foi negligente na questão de proteger para que isso não acontecesse. O pós-acidente, então, o final dessa história é a companhia de seguros, num desespero, poucos dias depois do acidente, fala, tudo bem, eu vou pagar essa pólice sem exclusão territorial, sem exclusão por estar transportando atletas. Eu acho que calmou a ansiedade um pouco, aí, pouco tempo depois, a companhia decide negar a cobertura de seguro, retira essa sua fala de que vou pagar e cria um fundo humanitário. O que é um fundo humanitário? O fundo humanitário eles criam com a intenção de pagar indenizações, de fazer acordo com as famílias, mas sem se envolver e sem assumir a culpa do que aconteceu, sem assumir que aquilo estava coberto nas suas apólices. Do meu ponto de vista, da parte de seguros, propriamente dito, isso tem a ver com eu não vou assumir uma responsabilidade que não está na pólice, vou fazer acordos para começar a encerrar esses assuntos e não judicializá-los, mas aí tem um viés econômico também, porque quando eu crio um fundo humanitário, eu não preciso mais pagar a indenização baseada na cobertura da pólice. Eu pago o que eu quiser fazer em acordos, eu pago o que eu estiver proposto a fazer em acordos. Então, criar um fundo humanitário também é uma forma de viabilizar uma economia para a seguradora, porque as propostas que foram feitas não chegam à metade do que era a cobertura da pólice, que já era pequena, baseado no risco que ela estava transportando. Então, aqui, sendo bem direto a questão das indenizações das famílias, e tem mais da metade das famílias que não aceitaram esse fundo humanitário, é que esse fundo humanitário denota uma espécie do que a gente fala vulgarmente como um cala-boca às famílias. Então, eu te pago um determinado valor pelo que aconteceu, encerro o assunto, dou a isenção a todo mundo, inclusive a companhia aérea, então é isenta a companhia aérea, a família não pode mais entrar com nenhum processo contra a companhia aérea, é isenta, porque já criou-se um precedente. É isenta a seguradora, é isenta a resseguradora, todos os seus representantes. Então, é praticamente falar que esse acidente não aconteceu, é pegar um dinheiro e falar que esse acidente não aconteceu, é esquecer tudo o que houve com essas 77 famílias. Então, é mais um absurdo que acontece pós-acidente. Existe ainda a metade, mais da metade dessas famílias que não aceitaram o fundo por entender realmente que isso é um absurdo e por não querer isentar principalmente o maior culpado, que realmente é a Lamia. Então, a gente não tem a isenção, ter a isenção da Lamia num documento é um absurdo para as famílias. Então, deixar muito claro que esse fundo, apesar de ele parecer ser benéfico, em algum momento ele é muito prejudicial às famílias nesse sentido, de dar uma isenção ao algoz da tragédia toda. Na verdade, algumas famílias acabaram aceitando esse fundo porque já não tem fôlego econômico. São 31 meses após a tragédia sem ter recursos financeiros para manter seus filhos e se manterem. Então, algumas famílias foram obrigadas a aceitar por questões financeiras. Eu encerro aqui. Obrigado. Agora, com a palavra, o doutor Volney. Obrigado. Obrigado.